E de volta a Mulheres Notáveis, entrando agora no último bloco, mas tão importante quanto tudo o que aconteceu hoje neste programa. Eu tenho certeza que a trajetória hoje da nossa convidada edificou o seu coração, deu uma luz no fim do túnel, incentivou, motivou, quebrou as algemas, desbloqueou tudo aquilo que estava te impedindo. É pra isso que o Mulheres Notáveis está aqui, pra poder te ajudar. Mas agora eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Aqui no livro de Jó, não vai ficar comigo, quando fala em Jó, todo mundo vai falar assim, mas por que Jó? Olha, tem muito ensinamento, um homem que foi muito trabalhado por Deus. Jó, capítulo 14, versículo 7, posso ler pra você? Diz assim, O que o Senhor está nos dizendo? Imagine uma árvore, ela sendo cortada, pá! Ele nos diz que mesmo sendo cortada, ainda se renovará, que ainda haverá esperança para a árvore. O que eu quero te dizer hoje nesse pensamento? Eu não sei se você foi cortada, não sei se você foi violentada, eu não sei se você viveu algo que você nunca imaginou viver, se você perdeu alguém que você amava muito, mas o Senhor está nos dando uma palavra de esperança, dizendo que mesmo cortada, ao cheiro das águas, águas essas que saem do trono de Deus, águas que nos curam, que nos renovam, ao cheiro das águas, brotará como um rebento novo. É isso que o Senhor tem pra nós. Receba no teu coração hoje, essa força, a esperança. Eu sei, dói, ser cortado dói, ser cortado deixa cicatrizes, mas o Senhor está nos dando uma palavra de esperança, sempre haverá um renovo, mesmo que se envelhecer e no chão cair, sempre haverá esperança. Então creia no Senhor Jesus, que sempre haverá um novo tempo. Eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar juntos? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra que vem pra nos alimentar, Senhor, que vem pra nos fortalecer no dia da perda, no dia do choro, no dia do diagnóstico, no dia onde tudo é contrário, Senhor. Dia esse que muitas vezes nós não sabemos nem quem somos, mas o Senhor diz, haverá esperança. Senhor, que essa esperança hoje possa entrar em todas as casas, todos aqueles que estão orando comigo e todas as áreas da tua vida que foram cortadas, todas as áreas da tua vida que caíram no chão. O Senhor manda lhe dizer, ao cheiro das águas brotará, porque haverá esperança para a árvore, a esperança pra tua vida, a esperança a um novo tempo, a conquista. O Senhor é aquele que não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Creia, creia, porque o Senhor te levará a viver aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Invada cada um com esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Fortaleça, fortaleça no Senhor. Sempre haverá esperança. Não desista. Mulheres Notáveis vai ficando por aqui. Eu sei que o programa de hoje vai ficar guardado aí no seu coração, como um grande aprendizado. Mulheres Notáveis é feito com muito carinho pra você, viu? Olha, eu deixo pra você o meu Instagram, sempre com uma palavra de fé, pra edificar a sua vida. Até o próximo programa. Valeu demais. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Come on, you sing. Salve. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I'll see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. Amém. 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 Tem uma novidade pra você. Olha, uma bela novidade. Você que gosta de acessórios, mas não qualquer acessório. Acessórios de qualidade, tendências, tudo aquilo que está no momento, você vai encontrar, sabe onde? Na Graciosa Joias Contemporâneas. Isso mesmo. Graciosa Joias é uma loja 100% online e de fácil acesso. Entrega aí na sua casa e atendemos todo o Brasil. Então é muito fácil. www.graciosajoias.com.br Entre agora no site, conheça cada uma das peças, veja a qualidade, o requinte e não perca tempo. Compre agora, entre em contato e receba aí, na comodidade da sua casa. Bom, você já sabe, pensou em acessórios, pensou em graciosas joias.